Um estudante de medicina, a mãe e o pai foram presos por matar dois parentes. Eles vieram de Minas Gerais e ficaram 11 dias na casa das vítimas. Essas vítimas eram um auditor fiscal aposentado de 63 anos e a mãe dele de 85. Eles foram dopados antes de serem mortos, enquanto os parentes roubavam tudo o que podiam. José Eterno de Andrade Filho foi preso em flagrante dentro do apartamento das vítimas. Avenida Goiás, quase esquina com a Paranaíba. Nós estamos no centro de Goiânia. Ninguém podia imaginar que esse seria o cenário para um crime tão brutal. Foi nesse prédio aqui que mãe e filho foram assassinados. Pelos três parentes que vieram de Minas Gerais com a desculpa de comemorar o aniversário da idosa. Mas, na verdade, eles levaram tudo o que podia. A desculpa por trás desse crime está uma dívida com a agiota em Minas Gerais. Mas, todos foram presos. Colocaram comprimidos calmantes na comida do seu Carlos, de forma oculta. Ele desmaiou, o Eduardo amarrou as mãos dele. Quando ele acordou, ele já se viu naquela situação de refém. Foi dado voz de assalto e, dali em diante, do dia 16 até o dia 26, essa família foi mantida nesse completo terror aí que culminou com a morte dos dois. Nessas imagens de câmeras de segurança do prédio, os suspeitos aparecem usando uma cadeira de rodas que era da idosa para retirar o corpo das vítimas do apartamento sem levantar suspeita. Além de José Eterno, a mulher dele, Luciene, que é sobrinha da vítima, e o filho, Eduardo, uma quarta pessoa, também teria envolvimento no crime. Esse quarto homem já está sendo investigado por nós. Já trocamos informações com a Polícia Civil de Minas Gerais. Já temos bastante adiantada a qualificação dele. A polícia começou a desvendar o crime e chegou até o apartamento das vítimas depois que o corpo de Sebastiana foi encontrado às margens da BR-153 em Professor Jamil. Dessas averiguações iniciais, os policiais conseguiram, juntamente já com a informação, trocando informações com a Polícia Civil, conseguiram chegar a um apartamento aqui no centro de Goiânia, onde possivelmente teria começado tudo, seria o apartamento da vítima. Já o corpo de Carlos Alberto foi encontrado num canavial em Ituiutaba, Minas Gerais. A intenção dos suspeitos, segundo a polícia, era de também levar o corpo de Sebastiana para o local. Essa testemunha, que prefere não mostrar o rosto, contou que os suspeitos agiram com frieza. Foi até ajudar o rapaz, dizendo que ele cursava medicina, que a mãe dele me falou, que fazia medicina, foi até ajudar ele, porque ele não estava conseguindo colocar o banco no lugar, e eu fui ajudar ele a colocar o banco no lugar novamente. Aí foi o momento que eu perguntei a respeito do seu caso, onde que eles estavam. Aí ele falou pra mim que, não, o seu caso está para São Paulo. O trio também é suspeito de matar e esquartejar o corpo de Renata Ferreira Sampaio, em Prata, Minas Gerais. Nesse momento, a Polícia Civil de Minas Gerais está fazendo diligência para tentar encontrar os restos mortais da Renata. Belos hóspedes, hein? Você pensa você recebendo uma ligação dessa? Bença, tia, estou chegando para passar uns dias na sua casa. Fica 11 dias lá, ainda termina matando todo mundo. Aquela cena saindo com o corpo lá numa cadeira de rodas é de um horror cinematográfico, né? A gente vê aquilo em cinema de terror. Mais um crime que parece trama de filme. As pessoas estão enlouquecendo de uma maneira que a gente não entende.